Portal aberto, sejam bem-vindos viajantes do Hermonverso, eu sou Fábio Gess e esse é mais um Print Shots. Esse quadro normalmente serve para eu mostrar coisas que estão na tela do meu computador. Calhou que recentemente a maioria são campanhas no Catarse, mas eu preciso recomendar certas coisas para vocês, talvez estejam deixando passar alguns projetos bem legais. E é o caso de Zamor o Selvagem, este que vocês estão vendo aqui na tela, que está sendo chefiado pela editora Universo Fantástico. É uma editora nova que tem a proposta de trazer para o público grandes quadrinistas e grandes obras do passado. Não sei se vai ser só essa linha de quadrinhos, coisas mais antigas, mas as duas primeiras publicações, a primeira foi Maximus, um super-herói mais antigo, e agora está trazendo o Zamor o Selvagem, do Franco de Rosa e do Mozart Couto. São dois quadrinistas da década de 80, então ele está trazendo aqui um clássico e compilando o quadrinho em uma edição bonitona, remasterizada. Eles estão aqui no dia que eu estou gravando com 33 dias restantes, a meta é flex, então não precisa alcançar a meta para poder conseguir fazer o quadrinho, mas é de 20 mil reais e eles estão atualmente com 13.742, com 68% aí, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. O Zamor, ele é um personagem aí na vibe de Conan, né? Quem gosta desse tipo de personagem, é um bárbaro, né? Que tem essa temática mais selvagem, com animais e lutas bem ferozes, né? Eu confesso que eu não conhecia o personagem, né? E eu fiquei bem surpreso, porque aqui eu vou mostrar para vocês uma parte das páginas que eles remasterizaram, né? Então aqui na descrição da campanha vocês vão conhecer aqui um pouco do Franco de Rosa, que é esse rapaz simpático aqui, e do Mozart Couto aí, que Mozart Couto é aquele tipo de cara que você não sabe o nome dele, mas você já viu desenhos dele a vida inteira. Se você teve o costume aí de, na época que você estava aprendendo a desenhar, copiar aqueles desenhos das famosas revistas, como desenhar mangá, né? Basicamente todos os desenhos daquelas revistas são do Mozart Couto, né? Então é esse cara aqui que desenhou praticamente grande parte daquelas revistas. A edição aqui ela vai ser no formato 21x28, então vai ser meio que uma folha de sulfite, com a lombada quadrada aí, né? Capa em duplex, com reserva de verniz, ou seja, vai ter verniz localizado e orelhas de 7 centímetros. 112 páginas, aí compilando várias histórias do personagem, e o miolo em papel offset vai ter 32 páginas coloridas também, que vão ser em papel colchê, né? Então olha aqui, aqui tem um gif bem interessante, ó. Os desenhos originais de 1982, eles foram refeitos agora, pela dupla, pra essa publicação, né? Olha que bacana aí, tem mais um gif aqui, ó, mostrando um pouco das novas versões. Então basicamente os caras desenharam tudo de novo, e tem uma história inédita também, além das três clássicas publicadas na década de 80, né? E aqui embaixo mostrando um pouco das outras recompensas, ó, tem um formatinho facsimile. Facsimile, eu demorei pra aprender o que que significa isso. Facsimile é como se fosse uma cópia idêntica ao original. Então eles lançavam esse gibi nesse formato aí na década de 80, e eles vão fazer exatamente no mesmo formato daquela época, pra causar nostalgia aí pra quem comprar o quadrinho, né? Esse aqui vai ser um dos brindes. E também tem outras, tem páginas originais. Tem alguns prints também aqui, ó, personalizados. Tem figurinhas, ó, álbum de figurinhas. Olha que sensacional uma recompensa desse tipo, né? Nossa, achei bem legal. Tem alguns postais aqui, ó, com arte de uma penca de artistas bem consagrados aí, né? Tem aqui o bookplate também, assinado aí pelos autores. Sem falar que também você pode pegar a versão aí do Maximus, que foi a primeira edição da Universo Fantástico, né? E aqui, pras recompensas, a recompensa básica aí pra você levar o quadrinho é 30 reais, tá? E olha que você for apoiar aí, tem um frete de 15 reais, saindo 45 a revista. Também você pode pegar aí a versão digital, né? Tá 15 reais. E as recompensas um pouco maiores aqui pra você levar o Fax Milita a 40. Tem esse outro aqui que é o Livro Ilustrado, você precisa pagar 50. Pra você pegar o Maximus aí, que é essa revista aqui, de outro super-herói antigo, você paga 50, né? E acima daí tem outras recompensas também, que são as que eu comentei agora há pouco, cada um com seu valor. Mas se você gostou dessa proposta, né? Você quer conhecer um pouco mais sobre os Amor, ou sobre a editora Universo Fantástico, clica no link que tá na descrição pra você vir direto aqui pra campanha. E aí tem um vídeo bem bacana aqui, contando um pouco sobre o personagem. Você vai poder ler a descrição certinho, sobre o que se trata a história, um pouco das páginas que foram refeitas. Eu já apoiei o meu aqui, e pode ter certeza que quando chegar eu vou dar uma lida e vou fazer um Armon Review aqui pra vocês conhecerem mais de perto. Então essa é a minha dica de hoje aqui no Print Shots. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos pra eles conhecerem os Amor, e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e portal fechado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho